Fala galera, beleza? Aqui é o Daniel Psicótico e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, depois de ter lançado uma gameplay aqui do GTA Premium Edition, eu notei que vocês tiveram várias e várias dúvidas sobre o conteúdo dessa edição. Então, eu resolvi trazer para vocês aqui agora, esclarecendo um pouco das dúvidas, né? A diferença entre a edição normal do GTA V e a edição Premium Edition. Então, se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui embaixo, deixe o seu like e é isso aí galera, partiu para o vídeo. Pelo que eu vejo vocês me perguntando no comentário, a principal dúvida de vocês é se o GTA Premium Edition vem com modo história e se vier, por que essa edição é mais barata do que a do GTA normal? Galera, a edição Premium Edition vem sim com modo história e mais, você ganha acesso grátis a todas as DLCs do modo online e mais 8 milhões na sua conta do online, que é dividido em apartamentos, esquemas, alguns veículos e mais 1 milhão na sua conta do GTA online para você gastar como achar melhor. Já no GTA normal, você ganha o modo história, o online, você consegue jogar online comprando essa versão normal do GTA, mas acesso a todas as DLCs gratuitas, porque todas as DLCs do GTA, eu quero deixar isso bem claro, elas são totalmente gratuitas. A única diferença que tem nesse GTA online é você comprar as coisas mais cedo ou mais tarde, juntando o seu dinheiro, fazendo missões do jogo. O que demanda muito mais tempo. Mas então, Daniel, qual vale a pena comprar? A Premium Edition ou a edição normal? Galera, obviamente a Premium Edition, né? Ah, Daniel, mas eu não tenho dinheiro para comprar a Premium Edition, ela é bem mais cara, não é? Não. Cara, por algum motivo, razão ou circunstância, a edição Premium Edition é mais barata do que a edição normal. Ou seja, é muito melhor você comprar a Premium Edition, que você vai ganhar 8 milhões de dinheiro em coisas do jogo, do que você comprar a edição normal, que é mais cara, e tu não vai ganhar nada, tá ligado? Tu vai demorar mais tempo para conseguir as coisas que você ganharia na Premium Edition. No PC, a Premium Edition, às vezes, aparece mais cara e às vezes, aparece mais barata. Eu comprei ela, na época, por mais ou menos uns R$28,00 no PC. A normal estava R$35,00 na época, né? Então, assim, se tiver uma promoção, geralmente a Premium Edition cai e fica mais barata. Mas no PS4, ela está custando R$114,00, enquanto a versão padrão está R$150,00. Então, se você for ver aí, é um valor assim, né? Tipo, o pessoal fica até com medo. Às vezes, eu acho que é até trollagem da Rockstar, eu ia falar Ubisoft. Eu acho até trollagem da Rockstar isso. Por quê? Você vai naquela, tipo, ah, essa aqui é mais cara, a versão padrão. Vou comprar essa porque deve vir mais coisa. Não, aqui vem mais coisa e é mais barata, tá ligado? Então, se você quiser comprar o GTA Online, você pode comprar a edição Premium Edition. Se ela estiver mais barata, compra. Vale a pena, você não vai se arrepender. Eu mesmo já comprei a Premium Edition. Eu tirei essa dúvida. Você pode comprar que não tem erro. Mais uma coisa, eu vi vários inscritos falando que estavam assustados, né? Porque comprou o GTA Premium Edition, mas apareceu como GTA normal. Não apareceu como Premium Edition enquanto estava fazendo o download. Isso é normal. Você vai baixar. O Premium Edition, ele não é um jogo diferente. Ele é o mesmo jogo. Ele é o GTA, só que você vai receber na sua conta R$8,00,000. Não quer dizer que só porque está o GTA normal ali não é o Premium Edition. Você termina de baixar, entra no online, joga a primeira fase do GTA normal, né? Para você não ficar voltando sem a partir do prólogo do GTA normal. Você joga a primeira fase, salva, que você automaticamente apode para o online sempre que você quiser. E é isso, galera. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, é só escrever nos comentários que eu vou responder, beleza? Eu vou ler, vou responder. Vamos tentar resolver isso aí. Então, se você gostou do canal, eu te convido novamente a se inscrever aqui embaixo. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho